A esquina com a rua Santa Adélia é o ponto inicial do trecho que vai até a esquina com a rua do Aquário. São quase dois quilômetros da Avenida Ernesto Geisel que devem ser recuperados. Os três contratos já assinados somam um total de 48 milhões de reais empenhados para a obra. Os recursos são da Caixa Econômica Federal. Agora nós temos que encaminhar todo o processo de licitação, inclusive os contratos, para a Caixa Econômica, que é a repassadora dos recursos, ela vai analisar, se ela entender que está tudo ok, ela então nos autoriza a iniciar o serviço. De acordo com o secretário municipal de obras, a realização deste projeto não deve influenciar o problema do transbordamento do rio Anhanduizinho. Isso está sendo feito em outros pontos da cidade. A prefeitura já vem fazendo há algum tempo trabalhos de retenção nas cabeceiras, com barragens no prosa. É a última agora, nós fizemos agora ali dentro da Praça das Águas, próxima à Avenida Afonso Pena. No Segredo também, nós desassoreamos uma barragem existente lá mais no alto do Segredo. Na Ernesto Geisel, o alvo principal são as margens do rio e as pistas. Prevê a contenção das margens com o gabião e a revitalização da pista da Avenida Ernesto Geisel, nesse trecho ali entre a Rua Santa Adela e a Rua do Aquário. Como 2018 é ano de eleições, as obras precisam começar até 90 dias antes do primeiro turno, para que os recursos possam ser liberados conforme determina a legislação eleitoral. Mas aqui por enquanto não é possível começar qualquer tipo de trabalho até que termine o período das chuvas. Mesmo assim, as empresas contratadas já devem começar a se mobilizar para um longo período de obras. Nós temos um trecho dos contratos menores, que o prazo de execução é de um ano e meio, e o lote 2, que é o lote maior, o prazo de execução de dois anos e meio. Tchau!